Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma maneira simples e fácil usando inteligência artificial para você transformar uma foto sua ou uma foto criada com inteligência artificial em uma foto avatar 3D falante. Também vou mostrar uma ferramenta para a criação de prontos bem interessantes. Então, se este vídeo está te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom galera, começando o nosso vídeo aqui então, primeiramente eu quero mostrar essa ferramenta aqui para vocês, tá galera? Eu achei ela bem interessante, inclusive ela é parecida com uma ferramenta que eu já trouxe aqui no canal e ela é para estar auxiliando a gente a criar aí prompts diferenciados, né? É, você gosta de estar preparando aí seus prompts, né? Vendo quais são as possibilidades para criar suas imagens com inteligência artificial, é uma ferramenta ideal para a gente ter salvo aí no nosso navegador, nos favoritos. Então, assim, é... Como eu falei, mais uma opção, né? E aqui, ó, tem como vocês podem ver, várias configurações que a gente pode estar utilizando aqui nos nossos prompts. Por exemplo, aqui tem os estilos, ó. Podem ver aqui, um tempo depois, né galera? Tem bastante coisa legal aqui, ó. Eu gosto dessas ferramentas salvas no meu navegador aqui, porque às vezes a gente precisa de algum estilo, alguma coisa diferente, né? E aí já tem aqui alguma possibilidade. Artistas também, galera, ó. Tem bastante coisa legal aqui, hein? Cores, ó. O link da ferramenta, galera, vai estar na descrição do vídeo, para vocês dar uma conferida depois aí, tá? Aqui também tem a opção pelos materiais. Bronze, nossa, esse aqui deve ficar muito legal, ó. Bronze. Alumínio. O ouro. Bem interessante, ó. É, galera, aqui então é uma questão de ir testando, né? É... As configurações aqui para ver aí, é... E montar uns prompts bem interessantes para a gente aí. Bom, galera, continuando nosso vídeo aqui, então. Partindo da ideia que você já tenha uma conta do Blue Hill, tá? É... Que você já tenha a sua imagem criada com inteligência artificial aí, da imagem que você quer fazer o avatar. Ou, caso você queira fazer até da sua própria foto, tá? Fazer um avatar da sua foto aí em 3D, né? É bem simples aqui para estar utilizando essa ferramenta aqui, que é o Blue Hill, né? É, vocês, primeiramente, vão subir a foto que vocês querem fazer o avatar aqui, né? Aí vão clicar aqui em enviar um arquivo. Vou escolher essa menina aqui. Clicar aqui em abrir. Prontinho, assim que você enviou, galera. Você dá um Enter, né? Depois você deu o Enter, galera. Você clica em cima da foto, né? E aqui você pode copiar o link dela. A gente não vai copiar agora ainda. Copiar depois. Aí o que vamos fazer aqui? Vamos pegar e vamos ir lá no Google Tradutor, tá? Ou no Bing, eu digo. Procure por tradutor aí. No Google ou no Bing, tá? Aí você vai colocar essas palavras aqui, ó. Transforme a imagem desse link em um avatar garoto estilo Disney. Detalhe o rosto 3D, alta qualidade. Vai pegar o prompt em inglês, tá? Vamos copiar aqui, né? E vamos colar lá no Blue Hill, ó. Barra, imagina. Cola aqui, dá um espaço. E pega o link da imagem, galera, ó. Coloca no link. Cola aqui. E manda o Blue Hill fazer. Às vezes acontece dar esse erro aqui, tá, galera? Ele tem que repetir o processo. Até foi bom aparecer esse erro aqui. Aí a gente faz de novo. Pegamos aqui, ó, novamente o prompt. Cola aqui. E pega o link da imagem. Dá um espaço. E cola. Vamos lá. Vamos ver. Agora foi, ó. Então, galera, já fiquem cientes que, às vezes, acontece aquele erro ali de não funcionar, tá? Aí é só aguardar aqui que ele vai entregar uma... Uma batalha em 3D da imagem, né? No caso ali. Caso for a tua foto, ou se for uma foto que você criou aí com inteligência artificial. E é bem rapidinho que ele entrega aqui o avatar. Criou aqui o avatar 3D, ó. Fica bem legal, ó. Aí, ó. Fica bem interessante, né? Bom, galera, continuando o nosso vídeo aqui, então. Para nós finalizarmos aqui o nosso avatar 3D falante, nós vamos utilizar essa plataforma de inteligência artificial aqui. Ela é bem simples para estar utilizando, tá? E o link da plataforma vai estar na descrição do vídeo para vocês também. Vocês vão clicar aqui em Pre-Trial para estar criando a conta de vocês, tá? Vocês podem criar a conta de vocês utilizando a conta do Google ou utilizando e-mail e senha. Aí fica o critério de vocês. E assim que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui. Aí vocês vão clicar aqui em Create Video, ó. Aí, galera, aqui em Ad, ó. Vocês vão adicionar a foto que vocês criaram lá no Blue Hill, que a gente criou antes, tá? E aí vem aqui, Fotos. Aqui eu coloquei a minha foto aqui, ó. A foto do avatar tá aqui. Agora aguarda ele fazer o upload aqui, né? Prontinho, fez o upload ali, galera. E a gente vai colocar o script que a gente quer que o avatar falhe aqui, nessa caixa. Também dá para fazer aqui o upload da voz, ó, galera, caso a gente queira, tá? Mas no caso aqui a gente vai utilizar a voz da plataforma mesmo. Aí eu vou adicionar aqui, que eu quero que o avatar falhe para mostrar para vocês. Prontinho, adicionado. Aí aqui a gente vai mudar para português. E aqui a gente pode mudar a voz, ó, galera. Escolher aqui outra voz. Aí, assim que você fez esse processo aqui, clica aqui em Generate Video, ó. Clica em Generate Video, aí clica em Generate aqui, ó. Aqui já tá finalizando o avatar. Já vai dar para a gente ver como é que vai ficar. Prontinho aqui, ó, finalizou. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Que legal, né, galera? Prontinho fez o download ali e já tá no PC aqui, ó. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Beleza, galera. Então o vídeo de hoje era isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.